Eu acho que o mapa tá vermelho agora? Ah, tá, é outro mapa. Como que enxerga? Como, mano? Gente, eu entrei no jogo e falaram que é igual um marretão. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o negócio? Eu quero branca, mas eu tenho 600, né? Confirme. Confirmei. Como é que eu pego? Onde eu ponho? Tipo. A inventária, não é verdade? Já começa o quê? Comprando, gente. É pra eu comprar qualquer uma, né? Eu gostei dessa daqui. Eu vou comprar ela. Não tem. Ai, é 4 mil, gente. Então, eu vou comprar essa aqui pra combinar com a roupa. Ai, entendi. Tá. Olha lá, combinou com a roupa, gente. Meu Deus. Do céu. Que jogo é esse? Falaram pra eu jogar nos comentários também há muito tempo. Só que eu não entendi o que que era. Tipo, as pessoas falaram. Joga fugindo da instalação duplo. Eu ficava, o quê? Mas eu já jogo. Acampamento duplo. Mas por que é dupla? Eu vou jogar em dupla? É isso? Eu não entendi. Eita. Usina nuclear. Escola, sei lá o quê. Terreno, sei lá o quê. Ai, eu vou botar na escola, gente. Eu não sei, né? Eu não sei. Se você ficar muito fechado para um sobrevivente captado, eles não congelarão. Fique longe o suficiente para que o sobrevivente... Uma vez que o sobrevivente é na... Clique em qualquer parte do seu corpo para colocar em uma corda em raio e tal. Interessante. Vamos ver se esse jogo é legal, gente. Ai, vamos expectar. Nossa, olha o mapa, gente. Porque eu consigo... Porque o mapa eu vejo assim, tudo branco. Ok, gente. Tá, eu vou esperar ir aqui e já volto, gente. A gente está jogando essa bomba de jogo. Gente. Será que é porque a minha qualidade está no máximo? Não está nada. Meu Deus. O que é isso, gente? Não dá para nem prexergar. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Vem cá, vem cá, Jorge. Ai, meu Deus, Jorge. Eu caí. Corre, Jorge. Nossa, parece que eu ando mais rápido do que o outro. Sei lá. Eu estou ficando louca. Oi, Jimmy. Oi, Esté. Eu acho que é Esté. Não sei se é Esté. Eu acho que não é não, gente. Adorei tua roupa, Di. Obrigada. Faz coisa da roupa, Jimmy. O que eu vou fazer? Errei. Não errei? Não. Ai, meu Deus. Está aqui, gente. Obrigada. Jimmy. A minha primeira vez participando. A minha primeira vez participando. Gente. Errei de novo. É muito pequeno. É muito pequeno. Calma. Eu tenho que me acostumar, gente. Eu sou cega. Calma aí. Eu sou cega. Ainda mais esse mapa. É super difícil. Nossa. Mas esse mapa é difícil. Ô, Jorge. Continua, meu filho. Que medo é esse que você está sentindo? Ai, meu Deus. É para cá. Ui. Ui. Está ali. Calma. Gente. É porque esse mapa é o antigo do Marretão, sabe? Meu Deus. Eu estou muito lascada. Se eu ficar aqui. Nossa. Eu estou muito lascada. Meu Deus. Nossa. Essa pessoa está morrendo ainda, gente. É que, cara. Não parece que está morrendo, sabe? Gente. Eu estou toda confusa. Meu Deus. Osale. Osale. Eu vou salvar o Osale, gente. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Gente. É o mapa antigo do Marretão. É meio complicado, né? Meus queridos. É tipo. Não dá para ver direito. Não dá para fazer nada direito. Mas, enfim. Bora raquear aqui, gente. Já volto. Voltamos, gente. Esse jogo aqui é tipo o Marretão antigo, sabe? E daí, tipo, ele fica, sei lá, muito louco, sabe, gente? Meu Deus. Gente. Agora eu estou vendo como o Marretão atualizou. Meu Deus do céu. Ele atualizou demais. Aqui tinha um PC no Marretão antes. É. Um PC já, gente. Mas, gente. É muito complicado jogar isso aqui. Até que não tem PC, né? Aqui. Jesus. Que sala gigante. Dá para jogar um futebol aqui, ó. Gente, que sala gigante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que sala gigante, meus queridos. Jorge, corre, meu Jorge. Meu querido Jorge. Nossa, Jorge. Socorro, Jorge. Não veio atrás de mim? Que bom. Onde está a pessoa? Gente, para mim a pessoa está bom. Oxe. Para mim a pessoa não está... Ô, minha fede. Socorro. Eu engasguei com a saliva. Calma. Eu engasguei com a saliva, gente. Meu Deus. Ô, minha filha. Porque você está perto, né? Vai ficar difícil. Se você ficar perto dos lugares, fica difícil, né? Não. Gente, alguém vai morrer. É o Sally. Eu ia falar da licença, mas o Sally foi congelado. Gente, ele tem um negócio. Corre, meu filho. Corre. Só tem um PC, gente. Calma. É normal. Eu ia jogar normal. Esse jogo. Não consigo. Ai, gente. Não dá para enxergar nada. Corre. Não dá para enxergar nada. Vamos, Blue Blurry. Não viu. Não viu eu aqui. Não viu aqui. Não viu. Lima, você é viciada nesse jogo, né? Já sabe tudo, né? Você é viciada, né? Lima. Lima é viciada. Poxa, tais vindo, Jorge. Ih, caiu. Levou uma violanada na cara. Violanada. Levou uma violanada na... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Jorge vai com Deus. Não! Jorge! Jorge! Meu Deus, que barulho foi esse, gente? Que barulho foi esse? Socorro, Blueberry. Nossa, Blueberry é o cone. Nossa, dá para usar a trava shift aqui. Ô, louco. Vai, vai atrás, limo. Vai atrás. Vai atrás, limo. Vai atrás, limo. Vai atrás. Gente, dá para usar a trava shift. Ô, louco. Não sabia que dava para usar a trava shift aqui. Gente. Gente, você deu uma saída? O que é aquilo aí? É um armário ou uma saída? Eu não sei se é um armário ou se é uma saída aqui. Pois é, né? Meu Deus do céu. Eu estou com medo. E aí, está vindo. E aí, está vindo. O Blueberry ficou na minha frente, cara. Qual é, Blueberry? Ô, Blueberry. Não dá para duas pessoas passarem direto no buraco, gente? Qual é? Como assim? Como assim? Eu vou salvar Blueberry. Bora, Blueberry. Para outra sala, Blueberry. Corre, Blueberry. Gente, eu não sei quais são os outros poderes. Então, eu não sei de nada, praticamente. Entendeu? Gente, do céu. Blueberry. Nossa, gente. Eu estou com trava do shift agora. Como é que eu tiro? Calma aí. Gente, eu não consigo tirar o chat. Porque eu estou com trava do shift e eu não consigo mais tirar. Gente, o que é isso aqui? Meu Deus do céu. Dá para passar por aqui? Tá sim. Meu Deus. Quem é? É o Sally. O Sally já deve saber de tudo. Ele já está no nível 3. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro, Deus. Gente, eu não sei onde eu estou. Meu Deus. Meu... Meu... O que é isso? O Sally consegue me pegar daqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que você não... Não, o que o Jorge está fazendo? Se o Jorge errar, eu vou embora. Tchau. Tchau. Eu estou parecendo aqueles iniciantes, gente. Meu Deus do céu. Eu estou parecendo muito aqueles iniciantes. Nenhum as camas. Nenhum as camas. É a PC. É a PC. Sai correndo. Opa. Tem PC aqui. Bora. Bora hackear, gente. Olha como é que você precisa hackear, gente. Meu Deus. O que está acontecendo com o Jorge? Ai, meu Deus. Gente, eu não estou entendendo nada desse jogo, tá? Não estou entendendo nada. Nada de nada de nada. Aqui, tem um PC aqui, gente. Gente, só dá para passar uma pessoa de cada vez no buraco. Ai, eu lasca, né, gente? Ai, eu lasca, né? Ai, Jorge. A patua, Jorge. Olha o que eu tinha hackeia, gente. Dance, dance. Ih, Jux. Calma um pouquinho aí. A gente está hackeando. Calma um pouquinho aí. A vida está demorando a descer. Calma, calma. Socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele deixou o Jorge no chão, gente. Cadê o menino, gente? Onde ele está? Ai, meu Deus. Eu buguei. Meu Deus. Ele vai passar por aqui, eu estou sentindo. Gente. Eu não sei onde é isso. Gente, olha como é que eu passo para lá. Calma. Gente, onde é isso? Onde é isso? Eu estou confusa. Onde que é isso? Como é que eu subo? Como é que eu subo, gente? Achei, eu acho. Mas aí é complicado também. Achei nada. Gente, como é que eu subo? Meu Deus, como sobe nesse negócio? Eu esqueci. Gente, como é que eu subo? Eu estou perdida. Gente. Como é que eu subo? Meu Deus, como é que eu subo? Meu Deus, como sobe? Gente, como é que eu subo? Meu Deus, como sobe nesse lugar? Pode. Eu não sei como sobe. Eu não sei como sobe. Gente, eu não sei nada desse jogo. Pelo amor de Deus. Se eu sei que eu preso lá em cima, eu não sei. Não sei nem como é que eu subo, gente. Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Gente, eu não sei como sobe. Meu Deus. Eu não faço ideia como sobe. Ai, não é doido. Lascou, olha isso. Lascou. Meu Deus. Lascou demais. Lascou demais. Lascou demais. Lascou demais. Como é que eu estou jogando esse jogo? Então, eu não sei jogar esse jogo. Lascou demais. Gente, eu não sei o que eu não tenho nada. 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 Eu estou mais perdida do que qualquer coisa do mundo. Meu Deus. Eu estou muito perdida. Não, 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 não. Gente, esse matamento é difícil. Não entendi nada. Não entendi nada, gente. Calma aí, deixa eu falar com eles. Ah, beleza. Beleza, olhar através da webcam de computador, ganha um impulso rápido e velocidade, silencie... Ah, eu tava lendo, eu esqueci que dá pra selecionar, véi. Eu esqueci. Eu esqueci que esse aqui é diferente, gente. Eu poderia testar outras coisas, né? Misericórdia, que mapa é esse? Gente, eu não vou saber nada. Que mapa escuro, né? Ah, tem PC aqui nessa casa. Calma aí, gente. Meu disco vai ficar pitando, porque, né? Será que dá pra passar num buraquinho também? Não tem buraquinho? Nossa, gente. Que mapa grande, gente. Meu Deus. Perdi já. Eu nem sei onde eu tô. Ele demora. Ah, demora. Vou pular. Ah, eu ouvi barulho de passo já. Já ouvi barulho de passo. Misericórdia, já era o PC, já. Minha nossa. Meu Deus. Como é que ele fez isso? Ah, tá. Nossa, que lenteza de... Ai, gente, eu tô perdida. Perdida. Não, calma. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Aqui tem capsa, ó. Ai, meu Deus. Pula. Né, Júlia? Né, Júlia? Tá achando que você vai aonde, Júlia? Hã, Júlia? Hã? Tá achando que você vai aonde, Júlia? Hein? Hein, Júlia? Hein, Júlia? A vida deles tão descendo. Então... Uma menina saiu. O salho tá congelando, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Não, não tá mais. O ruim é que não dá pra ver quando eles param de congelar, sabe, gente? É meio complicado de ver isso. É meio complicado de ver. Gente, é muito complicado de ver quando eles fazem isso. É muito complicado. Venha. Ih! Deixaram o salho sozinho. Nossa, pega de longe, né? Mas tá tudo bem? Tudo bom? Esse aqui me pega de longe, gente. Esse jogo aqui, hein? Pega mais de longe do que longe dos longes. Mais me dá broke, né? Pelo que eu percebi. Mas pega de longe. Mas... É isso aí, gente. Ó. Tinha de blocos. Isso aí, gente. Bora pra próxima aqui. Deixa eu tirar esse volume. Ele é meio bugado, né? Mas ok. Mas ok. Olha lá o Jorge, o limo e a blueberry. Que eu esqueci. Eu acho que é a pessoa lá que eu esqueci o nome. Mas até... Vamos no mapa normal, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Vamos no mapa normal, né? Vamos no normal. Os outros a gente não conhece. E no mapa normal já deve ser estranho, gente. Olha, gente. Isso já é blocos aqui, ó. 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 Você é um sobrevivente. É porque eu sou de ver... Nossa, eu achei que era... Eu achei que eu era um... Um bicho. Porque eu tô vermelha. O restinho mapa tá vermelho agora? Ah, tá. É outro mapa. Como que enxerga? Como, mano? Mano. Limo, limonada, limonada. A gente não ativa o shift. É horrível. Ué, que não buraco. Gente, isso aqui é um mapa normal? Calma aí. Isso aqui é um mapa normal? Ah. Gente, esse é um mapa normal, mas tá vermelho. Por quê? Oxi. Mas aí eu não vou enxergar. Mas aí onde tá esse negócio? Oxi. É um mapa versão do mal? Eu não... Gente, eu não achei nenhum PC até agora na minha vida. Entendeu? Ou tamo na mesma sala? Ô, meu Deus. Só tem essas salas no mapa? Oxi. A gente lascou o local. O salário foi peito. Meu senhor. Jesus Cristo. Gente, parece que só tem essas mesmas salas. Que salas são essas? Aqui, ó. O salário aqui, ó. Ó, a mesma coisa que o Felipe falou facilite. Deixa as portas abertas. Deixa as portas. Alguma delas, né? Oi, gente. Surpresinha pra vocês. Me ajudem. O salário aqui, cara. O salário aqui é uma retorna, velho. Segurei a porta pra eu. Meu Deus. Eu calei, gente. Pegou o flea mesmo. Eu entalo. Só entalo nos jogos. Meu Deus, gente. Todo mundo morto. Meu Deus. O salário vai levantar, né, salário? Não, mano. Corre. Corre pro armário. Corre pro armário. Entra no armário, meu filho. Pula. Jorge. Jorge. Cadê o limo? Ai, ai, ai. O limo também só sumiu, né? Não pode bater, né, gente? Veja a porta. Nossa. Eu pulei, gente. Eu pulei através da porta. Eu pulei. 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 Gente, onde que sala é essa? Tipo, mano, que sala é essa aqui? Que sala é essa ali, gente? Boa. Não, o Sally, o Sally, o Sally, foi com Deus. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Que caos. É um caos mesmo, porque olha... Meu Deus do céu. Que sala é essa? Como é que eu faço pra chegar aqui, meu Deus? Meu Deus do céu. Mano, esse menino tá meio fecal, né? Mas ele tá fecal? Agora eu entalei. Meu Deus do céu. Que jogo. Não, eu prefiro mil vezes o Flitter Facilite. Normal, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, não. Não, véi. Não, 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 não. Sério, gente. Sério. É muito difícil. É muito ruim, porque, tipo, ele tem muito mais bug do que o Facilite, sabe? Eu não gostei muito desse jogo, não. Ele tem muito mais bug. Tipo, esse negócio aqui deveria ter no Flitter Facilite, sabe? Seria legal se eu tivesse. Mas é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.